E aí, só vamos ver o vídeo do Andy, youtubers que a gente pegaria. Eita, será que estará a LeozemReact? Claro que não, LeozemReact nem existe nesse tempo aqui. Um ano atrás? Quem é LeozemReact? Oi gente, nesse vídeo eu tô com o Selink, com o Juan e com a Jay, pra basicamente a gente decidir com quantos shots a gente precisaria beber pra ficar com alguns youtubers. E essa ideia eu vi no canal do Scottonauta. O primeiro vídeo do Scott também que eu vi, foi onde eu comecei a acompanhar o Scott. Aí depois daí então a gente assistiu simplesmente só todos os vídeos do canal do Scott, só. Todos os créditos tá aí pra ele, beleza? E pra você que tá perguntando, Andy, cadê os vídeos sérios? Ela acha que eu tô recuperando forças pra fazer mais deles porque eu não tô muito bem na minha cabeça, beleza? Então, a segreda é a seguinte, a gente tem várias pessoas que eu vou mostrar pra vocês, a gente vai ter que falar quantos shots a gente teria que tomar pra ficar com essas pessoas. Tipo, eu não consigo te ficar bêbado, tipo, eu encaro essa pessoa aí só se eu tomar esse tanto de bebidas alcoólicas, entendeu? E a segreda é a seguinte, nesse universo aqui, todas essas pessoas estão solteiras. Tem pessoas aqui que namoram, mas no caso elas estariam solteiras e na pista disponível. As pessoas que vão aparecer. Ah, eu tô namorando só um jeito. Jay, você tá namorando? Vamos, vamos. Ai, gente, não contei pra vocês. Eu vou mostrar a primeira pessoa, vocês estão prontos? Eu sei quem é não, bói, eu sei quem é não. Pera, pode ser pro nome eu conheço. Eu vou deixar a pessoa mais propícia a namorar o professor Dark aqui, dar a nota. Ah, não sei quem é. Falta primeiro, Juan, quantos shots pra você, né? Ih, por Juan, é zero. Vai ficar com o professor Dark? Cara, acho que uns sete, mano. Sete shots, você encarava o professor Dark? Ah, mano, eu, Andy, eu acho que uns três, assim, já ia, tá ligado? Olha o rostinho dele, mano. Ele é muito fofo. Eu ficarei com o professor Dark. Professor Dark é uma das pessoas mais icônicas, assim, né? É, mano, pessoas... Essas artes são muito bonitinhas, mano, até louco. São pessoas e o professor Dark é uma grande pessoa. Ah, Selink. Cara, eu teria que tomar uns 15 shots, mano. Caralho! Mas nem por dentro, né? Ele ia... JJ. Se apagar. Ah, nunca parei pra vestir nisso, mas agora, assim, de susto, teria que tá bem... Chate, chate, chate. Caralho, coitado, mano. De vodka, de vodka. Ah, de vodka, então vim, tipo... Nossa, o fortão... Não, não. Vai, vodka é mais forte que whisky, pô. Será que é forte, né, mano? Porra, achei que a gente tava falando de uma cachaça, né? De uma pinga, uma 51. É que é uma pessoa que eu não conheço direito, então acho que bastante chatinho isso também. Acho que uns 10 pra lá. É. A barba dele não me parece fofa, mano. Eu acho a barba dele fofa. Eu, professor Dark, você é um fofo. Abelha. Abelha. O Abelha é carismático, hein? O Abelha é carismático, filho. É, eu nem falei quantos shots eu pegaria. Eu dou tô darkness. É isso o nome dele? Acho que nem é, mano. 50. Não sei quem é, não, pô. O Abelha, o Abelha é o X2. Dois, sério. Só pra perquentar. Porra, Abelha? Não, Abelha é, porra. Vai, Ryan, você primeiro. Pô, Richard, Abelha é um cara muito tranquilo, mano. Não precisa de nenhum, não, mano. Aí, ó. Só vai? Beleza. Eu acho que eu também não preciso de nenhum shot pra ficar com Abelha não, viu, Abelha? Tamo junto aí. Você link? Mano, Abelha, né, criador do Drip no Brasil. Ele criou o Drip. Ele é muito estiloso, só isso facilita bastante, né? Então, mano, uns 3 shots aí eu tava indo. Tá bom, tá bom, tá bom. Cara, eu não consigo desencolar ele da namorada dele, tipo, de jeito nenhum na minha cabeça. Porque eu gosto muito do trabalho dela. Eu gostava muito dos dois juntos também, pô. Mas eles terminaram, né? Tipo, e eu sigo ela no índice. É que namoro é só questão de opinião, né, mano? É. Ah, que que é isso aí? Isso aí, mano. Só de pensar isso, entendeu? Que que é isso aí? Eu vou colocar uns beijos. Olha, eu não me sinto mais, Jay. Ah, e porra. Sai daí, Jay. Mano, botou uma regra no jogo. Tá todo mundo solteiro. Já tá lá, velho. É muito difícil, velho. Porque eu gosto muito do trabalho dela. Não é, mano. Não é, mano. Não é, mano. Não é, não. Aí talvez... Aí talvez o quê? Aí talvez... Tem uma culpa seletiva aqui, tá ligado? Eu tô assistindo um lixo. No trabalho do abelha não pensa. Não, não, não. É muito errado isso aqui. Uh. O Andy. Trinta. Olha aqui, homem. Tô brincando, mano. Tô brincando. É porque eu nunca vi a foto do Andy, mano. O Andy já mostrou o rosto dele? Olha que homem lindo aqui. O cara é um pouquinho narcisista, né, mano? Ó, mas pela voz é um homem... Um homem seduzente, né, mano? Um homem sexy. Zero. Me beijinho, Andy. Me beijo. Eu sei que você vai estar me despedindo nesse momento. Me beijo na boca. O cara colocou em terceiro ele, mas... O cara é muito narcisista, mano. Bom, como você é um desenho... Ah. Ele não existe. É, ele é um desenho. Eu ficaria... Ele é um desenho mesmo. Eu ficaria com você com uns seis shots. Seis, beleza. É, é alta, é alta, até. É, é alta, é alta, até. É, JML ou Ryan, não sei. É alta, até. Eu acho que foi uma estratégia do Andy, pra saber que os amigos dele pegariam ele, boi. É estratégia. É os dois aí. Depende. O Andy do desenho da OC, uns três shots já vai. Dá um shot? E o Andy do desenho da OC. Ai, Jay, cara, isso não ajuda mesmo, né, velho? Senhor. Você tá querendo me prejudicar, Jim. Oi, o Andy do desenho da OC. É. Tem muita coisa... Eu não lembro agora se tem foto. Eu sigo um ali no Instagram, tá ligado? Esses dias tava o João, Ah, Jay, e a galera se reunindo. Eu vou procurar aqui. Eu vou procurar aqui. Eu vou procurar aqui. Aí eu vou dizer, eu vou dizer. O cara é bonitão, boi. Coisa em jogo aqui, calma. Não tem nada em jogo. É um cenário fictício, hipotético, universo aleatório. De aí não existe. É mentira, entendeu? Tá bom, cinco shots. Cinco, ok. Ryan, porra, se for pelo Andy Giga Shad, mano... O Andy Giga Shad eu ia fácil. Eu ia fácil também. O Andy Giga Shad? Não vai ter uma discussão sobre isso aqui. Nenhuma. Ah, eu vou ter uma discussão longa e prolongada sobre isso. Não, não... Selink, Selink, por favor. Por favor. Ah, não fode, Jay. Olha isso, rapaz. Vocês são muito estranhos, mano. É muito bom ver a Jay falando com Selink, tá ligado? Que é tipo a figurinha dos dois aí, ela aponta assim pra cara dela e ela vem pra ele. Azul. Ah, não! O Azul. Por que eu tô pegando pessoas cujas namoradas eu amo? Por quê? Oxe, mas que sentido, Jay? Eu gosto delas, acho incrível. Ah, tá, entendi. Mano, eu nunca vi muita coisa do Azul. Eu não acompanho o Azul, não. Eu sei que ele é o criador do canal de opinião no mundo, né? E eu lembro de um trecho dele que ele fala arma baiana, mano. Oxe! Cara, é muito simples. É lógico que eu escolheria o Unusual. Porque primeiro que as armas douradas são coisa de baiano, sei lá. Eu tô no Seixote aí, mano. Eu não conheço o trabalho. Eu não acompanho muito o Azul. Eu vi que o Azul... Cara, eu não sei. É isso, olha a cara dele. Olha a cara do Spy, do TF2, vai. Ah, mano, só pelo mau gosto de gostar de TF2, mano. 25, vai. Caralho. Caralho. Eu também não gosto muito de Team Fortress, não. Os fãs de TF2 estão colando nos comentários agora. Se prepara. É realmente, é o mestre. Três pessoas de 35 anos. Aí o Sharap com o X, com o Azul. E aí, você? Você não deu a nota antes? Você não falou quantos chão antes de ficar com o Azul. Ele fala mal de otaku, né? Na internet, então... Tem que falar mal de... Você tem que... E tá errado? Acho que pra mais de 10 também. Eu falo mal do... Mal do otaku, só a peste. Toda a gente enche a anima. Não pode ver um Izeca aí que eu tô vendo. Bruno Rataki. Ah, fácil. Ixi, Maria. E aí, 30. Gostosinha, gostosinha. Mano. Hã? Dois. Dois shots. Caralho. O cara quer... Os caras quer... Os caras quer... Os caras quer... Olha que suizinho. Que cara que... Você não vê o carisma no rosto desse homem, Jim? Não. Ele falou que os puritibanos são causadores... O Bruno fala assim, ó. Então, ó. Isso aqui... Se já mexer num óculos de realidade virtual... Ele tem um tremelique na cabeça. Eu fico agoniado. Mas é muito bom o conteúdo dele. É, eu gosto. Gosto muito. E todos os males da terra. E adivinha, ele tá certo. Certo, mano. Pô. Você que é fanboy. É fanboy. É seis horas da manhã. Que calor da desgraça. É... Ah, é seis. Seis? Ok. Aham. Pra quê? Cê li... Eu só quero feio em comparação. Cê li... Cê li... Eu comparo. Caralho. Meu Deus. Caralho, Cê li... Tô estragado, mano. Nossa, tô sugado demais. Tô foda. Tá triste. Parabéns, mano. Você acabou com a minha autoestima, mano. Você destruiu. Mano, tchau. Tchau, tchau. Pegar isso que ia dar um... 10 shots de rabo de galo aí pra ver, mano. Beleza, sabe aquelas bebidas que tem umas cobras mortas no... Um galão daquele lá. Vidrão de 3 litros com escorpião morto dentro. Ah, vou dar uns 5 shots aí. Ó, pra Bruno Hatak ela deu 6. Pra você ela deu 5. Cê tá melhor que o Bruno Hatak, tá? Ó. Oh my God. É pro Contente, eu acho que eu dou uns... 28... O Andy pegou os Youtubers aí que eu... Sei, né... Ah, sei, eu sei quem é pro nome. 8 shots, mais ou menos. A Jay vai mandar uns 500 aí, porque esse cara é casado, mano. Ele é casado, ele foi meu chefe. Ela é contra a regra, tá ligado? A regra é pensar no cara solteiro e a Jay falar ele é casado. Ele acha que eu entorno um barril de... Mano, pelo quadro dele choque de realidade, eu... Acho que eu dou uns 15 shots pra pegar ele. E você, Ryan? Calma, eu só quero dar um parênteses que é 15 shots naquele cenário bem escuro dele com os LEDs. Olha os deles, que piscos. Cara, pela máscara OG da Anonymous dourada, eu dou uns 4 shots. Vai, Ryan, você começa. Porra, mano, o cara é formoso, né, velho? Não dá nem como. Só pegou um pouco na altura aí, mas... Oxente, otário. Ah, o Selink também. Dá pra pegar no colo, tão fofinho, mano. Eu digo, eu dou 1, mano. Eu dou... Eu dou um shot também. E você, Selink? Cara, eu dou 2, porque eu dei 2 pro Bruno Ratak e eu acho que tá similar aí. Eu acho que é a mesma vibe do Bruno Ratak também. 6. Namora, caralho, é por aí. Cala a boca, Jay. Eu não namoro, não. A brincadeira é não namorar a pessoa. 6. 6. Ixi, a doada é 0. Nossa, um só. Nem precisa de shot, amor. Pois é, se ela tivesse um namorado, eu ia ver, viu, Jay? Eu queria ver, viu? Para a minha vida. Começou a lésbica, né, agora. Começou a caça-bústica aí da Jay. Ah, tá. Você pode, eu não. Eu sou... A Jay tá na fase da... Inclusive, eu não posso falar isso, né? Fuck, pera. Mano, eu dou um... Um shotzinho, foi. O irmão dela, 0. Mas ele namora. Aí eu dou... Oi, irmão? Nem sabe quem tem irmão. Um também, mano. Eu não sei quase nada dela. Mas ela é bonita, então eu dou um. Ai, que pia fácil. Acerto. Tá errado, não. O Veto. Um. A cara do Chima. Essa trase é super perfeita, mano. Eu gosto muito do trabalho dele. Eu vou colocar uns três, assim. Porque eu não conheço a namorada dele. Estresse. Eu não conheço a namorada dele. A dele, então. Em 2016, era a pura visão da depressão e assalariamento, tá ligado? Proletariado, mal assalariado. Meu Deus, você tá pensando, coitado do menino. Não, é porque a gente conhece a história dele. Ele é um fodido hoje em dia. Imagina aquela... Ele era fodido... Ele era fodido mais antes. Época de... Pelo amor de Deus. Cadinho! É um fodido legal. Te amo, Gema. Esse cara é foda. Eu gosto dele. Eu dou um shot pra ele. Meu canal se existe por causa dele, então é nem... Na moral? Nenhuma. Total respeito. Total respeito, Gema. Você pode... Enfim. Não vou nem falar o que você pode fazer. É, o IPL e o IPL em Gema Suprema, sim. Nossa, um monte de babouro. Ô, mas é mó legal, mano. Pensar que o Gema me conhece. Mó legal, mó legal. Assim, não presencialmente, mas ele sabe que eu existo. Cara, eu tô parecendo aquelas fãs, né? Mas é verdade, é mó legal, pô. É tipo uma galera no YouTube que eu acompanhava pra caralho, tá ligado? É uma galera que, tipo... Cinco anos atrás, eu tava acompanhando, assistindo vídeo pra caralho. E hoje em dia a galera fala... Gente, Leozinho, eu falei, ô. Do cara, né? Vamos pro próximo. Exato. Gol. Cara, eu dou... Eu sempre tive uma puta visão dele, que eu sei que ele é carioca. Mas ele parece carioca. Eu corto, assim, termino. Mano, mas eu vejo ele muito, moleque, com domínio, né? Aí eu dou mais uns cinco shots aí, mano. Mas eu acho que, assim, pro gol, acho uns quatro, assim, né? A voz dele, mano. É, mas ele não me... A voz é boa. A voz é boa. A voz dele. É verdade. Boa, e o tanto de ver que eu já dormi assistindo o gol, não tá escrito. Eu vou achar... Quando eu conheci o canal dele, canal da opinião, tá ligado. Eu comecei a assistir muito vídeo. Acho que foi o primeiro canal da opinião que eu comecei a acompanhar. Aí depois foi o Digo. Aí quando eu conheci o Digo, filha, era a madrugada da turina. Só assistindo o vídeo do Digo. Aí... Poxa, eu botava vídeo do gol direto. Eu deitava, assim, eu começava a ver. Pensava que não tava dormindo. Maior bom, pô. É, a gente tá fácil, né? Mais fácil com pessoas que não são comprometidas. A gente só avaliar. Cara, eu não sei. O ponto da voz que você levantou ali é muito bom. Maravilha. Essa voz muito calma não... Não pega, né? Não dá uma pegada. Acho que eu dou um 5. Imagina ele encoxando você aqui deita de... Para, para. Para com isso, velho. Onde vai ser? Que isso aqui no... Nossa, nossa, nossa. Que mina estranha, velho. Eu ficaria. Claro que eu sou psicólogo. Cuda que pariu. Jay Mello. A Jay Mello é 50. 40. 40 shots. Agora você vai sentir o poder do julgamento, Jay. Nossa, essa eu vou fácil, hein? Não preciso nem shot. Você link. Ó, eu tenho uma frágil, só quero avisar. Eu dou 5 shots. Porque ela deu 5 shots pra mim. Tá bom, tá bom. Que pedaço. Tá bom, tá bom. Ela deu quantos shots pra mim? Foi 4? Ah, não. Nem vem, nem vem. Aí é muito fácil. Uns 2 shots pra Jay Mello. Eita. Eu dou 3 shots pra Jay Mello, velho. Ó, que cara copiou um. Jay Mello. Que cara copiou. Eu ia completar com gostosa e burra. Eita porra! Puta! Caraca! Gente, que diabo preparando. Muito linda, porém é feminista, né? Puta que pariu, velho. Leandro não cria ninguém perfeito, né? É, faz certeza. Eu acho que há perfeição em pessoa. Eu sei que ela é uma mulher especial. Que feminista bruxa. Caraca! We come! Ela é o que restou das bruxas que queimaram. Menor de idade. Pode, não pode. Ah tá, é o Johan, né, mano? É o Tomioka? Que caralho, o Tomioka tem a ver? Próximo! Gente, o Lil Nas, nem eu tomaria um shot pra ficar com o Lil Nas. Não. Ah, é o Lil Nas X. Eu vou fácil, sem shot nenhum. Eu dou dois shots, mano. Porra, mano, nenhum, velho. E eu também não dou nenhum shot. Esse homem, ele é perfeito, cara. Olha, ele é perfeito, ele tá grávido agora, né? É complicado. Nasceu, nasceu, bebê. Mano, eu expliquei isso no outro vídeo. Isso é muito, nossa, fica a cara lenta. Desculpa não gravar essas duas coisas, mano. Ai, cara, pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Não tem. Não tem. Zero, zero, zero. Porque eu não quero estar alcoólatra do lado desse cara, não. Não sei o que pode fazer com isso. Eu não consigo clicar nesse outro... Ah, tá, Andi 2. Eu quero ver o que é quanto faz no Andi 2. Eu quero ver. Fiquei curioso. Fiquei curioso. Ah, bom. Eu e o Dre. Não vi de um ano atrás. Não sei o que é. É isso aí, rapaziada. Tamo junto.